Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês não esquecer de se inscrever no canal, pois graças a sua inscrição é que você fica sabendo das novidades do canal e assim nos ajuda também na divulgação. Não esquecer também de a cada videoaula vocês compartilharem, darem o seu gostei e deixarem o seu comentário, pois o seu comentário é o feedback para nós, então se você gostou ou tem alguma sugestão para melhorar, pode deixar o seu comentário. Lembrando que todas as aulas estão sendo deixadas no meu GitHub. Ah, muitos perguntaram, qual aula que eu estou usando para me basear para fazer essa parte de enumeração? Eu me baseei a partir da aula 304, tá? Então se alguém tiver o projeto muito modificado, pega lá a aula 304, que ela está no ponto para conseguir incluir o que a gente fez a partir da aula 305, essa no caso é a 307. E deixar novamente o meu agradecimento ao Edmar Vieira, pois graças a ele está sendo possível realizar essas aulas. E você que está assistindo aí, se você quiser se tornar um patrocinador no canal, assim como o Edmar, só entrar em contato comigo, que a gente conversa e combina aí certinho. Beleza então, continuando. Agora, o meu objetivo é pegar a parte de enumeração e eu conseguir salvar e listar os usuários. Qual que é o problema? Como eu falei para vocês, a alteração que o Edmar me pediu me causou diversos problemas. Por exemplo, um problema que ele causou foi na autenticação. Na autenticação, eu tenho um método de permissão que verifica qual é o tipo, qual é o cargo do usuário. Como isso mudou agora, então isso daí acabou gerando um erro, ele está com um erro. Então, o que eu vou fazer? Para essa aula aqui, eu vou desativar a autenticação por enquanto. Esse erro vai permanecer, depois, mais para frente, se precisar, a gente religa a autenticação. Para desativar a autenticação, basta você ir no facesconfig do projeto. No facesconfig do projeto, vocês vão achar o source, Aí, lá, vocês vão pegar essa linha aqui, ó, life cycle. Nessa linha life cycle, é ela que liga a autenticação através da implementação do face listener que eu expliquei anteriormente, tá? Então, vocês vão comentar essas três linhas aqui, beleza. Com isso, já está desligado a autenticação. Então, dá para eu ignorar, por enquanto, esse erro aqui no autenticação BIM. Agora, então, eu vou rodar aqui a tela de usuário. Se eu não desligar esse item, você não vai conseguir rodar a tela de usuário, porque antes da tela do usuário, ele vai te pedir autenticação. E aí, como ele vai te pedir autenticação, você vai ter problemas para... Você vai ter problemas porque você não vai conseguir autenticar. Então, você tem que sair corrigindo os erros. Por isso que essa parte de enumeração, o legal é já começar certo. Só que, como na ECO queria ser mais didático, eu simplifiquei muitas coisas. E aí, começam a surgir novas demandas, igual essa do Edmar mesmo, que ele tinha curiosidade de saber em como usar. Então, a gente vai precisar, a todo momento, fazer algumas adaptações. Então, aqui, ó, a tela de usuário nossa. Ele já deu um erro no carregamento, ó. Ele já deu um errinho no carregamento aqui, ó. Ó, o erro que ele deu no carregamento. Ele deu um erro de carry exception. O que ele falou? Que ele não conseguiu resolver a propriedade tipo do usuário. Então, lá, eu devo estar fazendo alguma carry no meu usuário down. Então, aqui, ó, no meu generic down, eu devo estar fazendo alguma coisa, alguma pesquisa que está dando problema. Então, vamos começar essa primeira aula. Vamos ensinar a listar os usuários usando enum. Beleza. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Primeira coisa que eu vou querer que vocês abram, vou querer que vocês abram o usuário down. Usuário down. Lá no usuário down, vocês vão procurar, no caso, cadê, aqui, não tem, vamos no usuário bin, quer dizer, eu falei errado aqui, ó. Ele até falou o método, o lugar onde deu problema, ó. Cadê, deixa eu achar aqui, ele até acusou. Aqui, ó, usuário bin.java linha 54. Então, ó, abram o usuário bin. Aqui, ó, eu estou mandando listar pelo tipo. Não tem mais tipo, agora é tipo usuário. Beleza. Então, agora eu vou rodar a tela aqui. Vou rodar a tela. Vou vir aqui, vamos rodar a tela novamente. Lembrando, não esqueçam de desligar o... Não esqueçam de desligar a autenticação, senão você não vai conseguir rodar a tela de usuário por causa dos erros que estão propagados. Então, desliga aí que isso não vai trazer nenhum problema. Até porque a tela do usuário nem está ligada com o menu, essas coisas. Então, ela está bem tranquila. Ela não tinha sido acoplada com o menu. Então, esperar carregar aqui. Deixa eu fechar esses arquivos aqui, que a gente não está usando. Aí, beleza. Rodou aqui. Aí, ó. Tipo formatado. Deu erro também. A gente chegou a apagar ele, né? Então, ó. No usuário .xhtml. Na linha 38. Aí, ó. Começou a dar problema. Vamos abrir agora a tela. Então, a carry já acertou o erro. A carry deu certo. Então, a carry deu certo. Agora, o erro é na tela. Para que que servia esse tipo formatado? Está até em amarelo. Esse tipo formatado servia para o seguinte. Como a gente no banco guardava A, G ou B. Era esse método que convertia para mostrar certo. Agora, eu não preciso. Então, o que que eu vou fazer? Aqui no sort by, onde está tipo formatado. Você vai dar ponto. Ponto. Aí, ele vai colocar. Dá o control espaço. O meu eclipse deu uma travadinha aqui. Você vai vir aqui, ó. Tipo usuário. Esse outro aqui também, ó. Ponto. Tipo usuário. Beleza. Vamos salvar. Deixa eu dar um refresh no meu tom cat aqui. Eu tenho que dar. O de vocês não vai precisar disso. Mas o meu, ele está com uma frescurinha que eu preciso republicar ele toda hora. Aí. Agora, trouxe certinho, ó. Trouxe certinho, ó. Administrador, balconista. Trouxe tudo certinho, ó. Alguém pode falar. Ah, mas ficou tudo maiúsculo, né? Por que que ficou tudo maiúsculo? Ficou tudo maiúsculo porque é o jeito que ele traz do banco. Que é o jeito que nós salvamos. Então, se você lembrar. Se você lembrar aqui, ó. Aqui está tudo maiúsculo, ó. Tudo maiúsculo. Aqui está tudo maiúsculo. Aí, quando a gente salvou no banco, também ficou tudo maiúsculo. Ou seja, ele trouxe do jeito que a gente mostrou. Ou seja, salvou. Então, ele acabou organizando assim. Aí, alguém vai se perguntar. Ah, mas não tem como eu fazer uma formatação? Porque o que que pode acontecer, às vezes? Pode acontecer de ter cedilha. Pode acontecer de ter um nome composto. Pode acontecer de ter um acento. Então, a gente sabe que nome de atributos, variáveis, constantes, contendo esses cartéis não é bom. Então, alguém pode falar. Ah, mas administrador não poderia ser só o A maiúsculo, o resto do minúsculo? Sim, dá para eu fazer uma formataçãozinha. Como? Vamos fazer, então, aqui nessa aula mesmo. Para fazer essa formatação, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que criar o toString dessa classe. Do tipo usuário. Vou ter que criar o toString dela. Como que eu vou fazer isso? É, existe várias formas de se fazer. Eu vou fazer de uma forma que eu acho mais simples e que dá uma solução mais rápida. Mas existe outras formas, pelo menos, se você procurar na literatura, pelo menos umas três. Então, você vai escrever to, contra o espaço, vai achar o toString e vai dar enter. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esses dois métodos que ele gerou. Lembrando que o toString é aquele método que converte o objeto em texto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um switch. Vou fazer, switch, switch, e, para pegar esse automático, é só você vir aqui e escrever assim, ó. SW, ou só S, contra o espaço. Aí você vem aqui, ó, switch. Achou switch, dá enter. Ele já cria para você, ó. Na key, eu vou escrever diz. Diz quer dizer, esta. No primeiro case aqui, eu vou escrever A maiúsculo contra o espaço. Aí, ó. Apareceu o administrador. No lugar do break, você apaga o break e coloca assim, ó. Return administrador. Ponto e vírgula. Do jeito que você quer que apareça. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um case para cada um. Então, vou fazer um case para o administrador. Vou fazer um case para o gerente. Então, aqui, gerente. E vou fazer um case para o balconista. Balconista. Então, você vai criar uma string de formatação para cada um. No default, eu vou usar, no lugar do break, eu vou dar return null. Que é o caso de erro, né? Aí, o que significa isso? Significa que se for administrador, ele vai transformar nisso. Se for gerente, ele transforma nisso. E por aí, segue. Vamos testar, então, agora. Rodar novamente a tela. Então, esse tipo de artifício é bastante comum quando você precisa, muitas vezes, formatar. Tem outras formas também, tá? Se vocês procurarem na literatura. Tem uma forma, por exemplo, que os caras criam um campo. Criam um campo e esse campo é o campo de formatação. E por aí vai. Tem pessoas que usam, criam um índice e criam, a partir do índice, uma formatação. E por aí vai. Eu acho essa forma aqui a mais rápida para explicar para vocês. Então, eu formatei aqui. Não deu bom. Ah, tá. Faltou o seguinte agora. Agora, vocês vão fazer aqui. Agora, onde está escrito aqui, tipo usuário, o que vocês vão fazer? No sort by, vocês vão dar ponto. E aí, vão escolher, toString. E aqui, vocês vão dar ponto, toString. Tinha esquecido disso. Então, eu estou chamando o método de conversão. O método de conversão. Esse método de conversão, agora, agora pode rodar de novo. Publish, tinha esquecido dele. É que ele não chama automaticamente. Aí, ó. Agora veio certinho o que eu queria, ó. Ele veio certinho. O que eu desejava. Então, beleza. Ele formatou conforme você quer. Então, pessoal, para finalizar, o toString, ele pega aquele maiúsculo e converte para a formatação que nós quisermos, tá? Agora, vocês podem fazer o toString conforme vocês quiserem. Bem, com isso, o listar, então, ficou correto. Agora, falta fazer o inserir, que vai ficar para a próxima aula. Bem, pessoal, é isso, então, que eu queria mostrar nessa aula. Novamente, deixar o meu agradecimento para o Edmar, pois ele que está patrocinando essas aulas. E lembrar vocês de se inscrever no canal. Também deixar o seu comentário aí nessa aula, deixar o seu gostei. E lembrando também que essa aula, ela vai estar disponível no meu GitHub lá, para vocês baixarem. Bem, pessoal, é isso, então. A gente se vê na próxima. Abraços. E aí